O acidente do Bottas ontem é motivo para demissão sumária? Eu ia falar que não, um baita exagero, mas a gente já viu acontecer parecido na Red Bull, com o Danil. O nosso amigo Danil Kiviet deu uma dessas, parecida inclusive no Vettel, na largada do GP da Rússia. E na semana seguinte estava na Toro Rosso, e o Verstappen estreando na Red Bull, vencendo o GP da Espanha. E o resto é história, o Verstappen virou isso aí que ele é hoje um fenômeno da Fórmula 1. O Kiviet virou isso aí que ele é hoje, por onde é o Kiviet? Então, basicamente isso. Aliás, eu estou esperando o Kiviet em um reality da Record no ano que vem. Acho que ele tem um perfil para participar de um reality show da Record. Mas assim, sobre o Bottas... Mas assim, qual? Eu acho que a Ilha Record. A Ilha Record. Ô, Gá, eu sei que não é da Record, mas teria de ser de férias com o ex, talvez? Então, de férias com o ex é meio perigoso nesse caso. Poderia ter um probleminha ali. Mas assim, sobre o Bottas, eu acho que não é motivo de demissão sumária, mas... Assim, deu ruim pensando em 2022. Deu muito ruim. Cansamos de falar aqui que a cada semana que passava o Bottas tinha mais chance de renovar com a Mercedes. Porque era mais tempo para ele ir arrumando um podiozinho aqui, outro ali. Roubando um pontinho ali, outro aqui do Verstappen. Ganhando o do Pérez, que está em péssima fase. E o Russell nunca pontuando com a Williams. Então, a balança era sempre muito favorável para o Bottas. Era só fazer o feijão com arroz. E ele tem o apoio do Hamilton. A gente sabe que ele tem o apoio do Hamilton. O Hamilton adora ter o Val como companheiro. O Val. Eu sempre espero o momento que você solta o Val. Exato. Só que o Bottas botou tudo a perder nesse fim de semana. Acho que todo tijolinho por tijolinho que ele vinha construindo. Ele chegou e deu uma voadora na parede. Despencou tudo de uma vez só. E ao mesmo tempo que isso... A Fórmula 1 tem dessas. É sempre assim. Quando acontece uma cagada com o piloto. O cara que quer a vaga dele vai muito bem no mesmo fim de semana. E foi o fim de semana em que o Russell finalmente pontuou. Foi o fim de semana em que o Russell disse no rádio que podiam sacrificar a corrida dele pelo Latif. Então ele se mostrou um team player. Que era uma coisa que... Dava para sentir nas declarações do Toto Wolff que ele sentia a falta do Russell ser um cara de equipe. E aí quando ele fez aquilo com o Latif ficou claro que ele é muito de equipe. E eu tenho certeza que os olhos do Toto brilharam nessa hora. Se antes eu achava que estava tipo 70 a 30 para o Russell. Eu acho que depois desse fim de semana subiu para uns 95 a 5. Eu acho que depois desse fim de semana subiu para o Toto Wolff. Eu acho que depois desse fim de semana subiu para o Toto Wolff. Eu acho que depois desse fim de semana subiu para o Toto Wolff. Eu acho que depois desse fim de semana subiu para o Toto Wolff. Eu acho que depois desse fim de semana subiu para o Toto Wolff. Eu acho que depois desse fim de semana subiu para o Toto Wolff. Eu acho que depois desse fim de semana subiu para o Toto Wolff. Eu acho que depois desse fim de semana subiu para o Toto Wolff. Eu acho que depois desse fim de semana subiu para o Toto Wolff. E aí